Fala galera! Bem-vindo ao canal Drywall para Todos! Eu sou o Thiago Moraes e você está no maior canal de drywall do Brasil. Galera, é o seguinte, muita gente me pediu para eu ensinar isso aqui e eu vou te ensinar a fazer uma saída de placa. Thiago, como é que eu faço uma saída de placa? É a pergunta que eu mais recebo. Primeiro, eu vou te explicar rapidamente o que é uma saída de placa, tá bom? Mas antes disso, quero te pedir para você, se não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, que aqui tem vídeo toda semana. E já deixa o seu like nesse vídeo aí. A melhor coisa que você pode fazer para você ajudar um canal que está começando como o meu é você deixar um like, porque assim você ajuda, você patrocina, você me incentiva a continuar gravando vídeo aqui para você, tá bom? E se você quiser um contato mais próximo comigo, quiser conteúdos diários, me segue lá no Instagram, arroba Thiago Moraes Oficial, tem algum lugar aqui nessa tela. Vai lá, porque tem vídeo todos os dias dando dicas e dando sacadas lá nos estocos, tá bom? Então, bora para o vídeo. Bom, primeiro eu vou te falar o que é uma saída de placa. Saída de placa, na verdade, é quando você tem um espaço, tem os perfis, tem os perfis e você coloca aqui a sua placa, aqui ó, você coloca aqui a sua placa e tal, aí você começa a fazer o plaqueamento do drywall propriamente dito. Só que a galera pergunta, Thiago, e quando eu pego um ambiente fora de esquadro, as placas não casam, eu tenho dificuldade? Então, esse vídeo é para você, você que tem dificuldade na hora de sair a placa, as placas ficam desencontradas, tem umas brechas, um espaço muito grande, e isso por quê? Porque você está saindo com a placa fora de esquadro, tá bom? Porque quando você pegar um ambiente muito ruim de esquadro, você vai lembrar desse vídeo aqui, e esse vídeo é para salvar você. Então, o que eu vou ensinar nesse vídeo, ó? Primeiro, mostra aí, Romário, aqui está os perfis, tá vendo? Os perfis já estão no lugar, os perfis já estão no lugar. Agora, esse primeiro perfil aqui, ó, preste atenção agora, esse primeiro perfil aqui, ó, ele tem que sair esquadrejado, tem que esquadrejar ele, tá? Para que a partir desse aqui, ó, desse perfil aqui para cá, você consiga fazer a saída da sua placa. Você seguir nesse perfil aqui, aí todas as placas vão estar niveladas, esquadrejadas, na verdade. Então, vamos lá. Você vai usar essa técnica aqui, ó, tá? É a técnica para achar os quadros, ó, ó, que é 3, 4, 5, tá bom? Ela vai ter aqui, ó, lembra dos quadros mesmo aqui, vai aqui, ó. Ela vai ter que ter, para você achar esses quadros aqui, ó, ela vai ter que ter 3 aqui, 4 e 5 aqui, ó, na hipotenusa, né? Então, como é que você vai fazer isso na prática, ó? Vamos lá. Aqui vai ter o teu perfil, ó, aqui tem o teu perfil, por exemplo. Aqui é o seu primeiro perfil. Aí a missão é o seguinte, você vai colocar esse perfil aqui, ó, no esquadro. Aí geralmente você pode colocar 40 ou 50, pode até mesmo 60 na saída, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a sua saída com 40, com 40, 50 ou 60. É bom fazer com 40 ou 50 primeiro. Beleza. Colocou aqui? Aí o próximo aqui você vai apontar aqui, ó, 60, né? Cada 60 vai um perfil. Mas esse aqui, ó, que tem o teste codejado junto com esse aqui. E como é que você faz isso? Usando essa técnica aqui, ó. Aí, como é que funciona? Você vai ter que dobrar esses números aqui, ó. Ó, aqui ele vai passar a ser 30 centímetros, aqui é 40, aqui vai passar a ser 50 centímetros. E assim você vai dobrando, tá? Tem que ir dobrando. Por exemplo, pra um teto como esse, se eu considerar aqui, ó, 30, 40, 50, é muito pequeno. É mais ou menos do que eu tenho aqui, ó. É mais ou menos 4 com uns 4 de mão. Aí o que você faz? Você vai dobrar, ó. Esse vai passar a ser 60, esse vai passar a ser 80 e esse vai passar a ser 1 metro. Quanto maior, presta atenção nisso, quanto maior o espaço que você vai fazer, o seu plaqueamento, maior tem que ser esse esquadrejamento aqui, pra ser mais preciso. Como aqui é uma área maior, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar novamente, presta atenção pra você aprender. Ó, aqui vai passar a ser 1,20, aqui vai passar a ser 1,60 e aqui eu vou considerar 2 metros. Repara que eu fui dobrando, ó, 30, 60, 1,20, ó, 40, 80, 1,60, 50, 1 metro, 2 metros. Então, pra esse projeto aqui, ó, eu vou considerar essa saída aqui, que é 1,20, é mais ou menos o topo da placa, eu acho que é o ideal pra você, é o topo da placa, 1,60 e 2 metros. Então, vamos lá, ó, o que eu vou fazer aqui na teoria, vou fazer na prática com você, ó. Na teoria é o seguinte, ó, daqui pra cá, ó, eu vou contar 1,20, presta atenção, ó. Daqui pra cá, vou contar 1,20. Aqui pra cá, 1,20. Daqui pra cá, eu vou contar 1,60. Então, eu vou botar 1,60, ó. 1,60. Aí, aqui, ó, aqui ele vai ter que dar 2 metros, tá bom? Aqui ele vai ter que dar 2 metros. Aí, como é que funciona isso, ó? Aqui tá o perfil lá no local, esse aqui é o perfil que tá no local. Esse aqui vai ficar fixo aqui, ó, vai ficar fixo aqui, e você vai ter que andar com isso aqui, ó. Você vai ter que andar até chegar nos 2 metros. Vai estar a sua trena aqui, ó. Aqui ela vai ficar fixa aqui. E aqui ela vai andar até chegar no eixo de 2 metros. Se você tá entendendo aí, coloca nos comentários. Se você não entendeu, Tiago, não entendi. Deixa nos comentários aí qual foi a sua dúvida que eu vou te responder. Vamos fazer na prática agora pra você entender, ó. Primeiro, vem cá, Matheus. Esse aqui é o Matheus. Matheus é um dos inscritos do canal. Eu tô trazendo o Matheus aqui pra representar todos os inscritos do canal. Por quê? Porque o nosso canal chegou a 1 milhão de visualizações aqui no YouTube. Então, assim, é pra comemorar de verdade. Então, eu chamei o Matheus aqui, ele é um inscrito do canal. Ele tá passando o dia com a gente aqui, estão ensinando várias coisas pra ele. Ele já vai começar já nos ajudando nesse vídeo. Vamos lá. Bora. Ó, se você tá gostando desse vídeo aqui, ninguém... Gente, ninguém ensina o que eu tô ensinando, tá? Ninguém ensina da forma que eu tô ensinando. Então, esse vídeo merece o teu like, ó. Isso vai te salvar na hora de você fazer a tua saída de quatro, ó. Aqui, ó. Agora é a parte prática, ó. Aqui ele vai ter 1 em 20. Desconsidere isso aqui agora. Aqui vai ter 1 em 20, tá indo pra cá. Daqui pra cá, ó, ele vai ter 1 em 60. Vou marcar aqui, ó. Ó, 1 em 60. Ó. Isso. Ó. Ó, 1 em 60. Ó. Marquei 1 em 60 aqui. Agora, eu vou colocar esse aqui lá, ó. Lá nos 1 em 20, na ponta. Ó. Colocou lá no 1 em 20. Tá vendo? Agora aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, fica pra cá. Agora, esse aqui, ó. Ele vai ter que andar aqui até chegar nos 2 metros. Já até travei ele aqui, ó. Ó. Segura aí. Ó. Ó. Ele tá pedindo que esse perfil aqui, ele venha um pouquinho mais pra cá. Vê se dá pra mostrar aqui, Romário. Ó. A linha tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. A linha tá aqui. Se eu botar os 2 metros, fica aqui, ó. Pra ele chegar nos quadros, ele tem que andar um pouquinho... Olha aqui, ó. Tá batendo aqui os 2 metros, ó. Tá falando o quê? Que eu tenho que andar com esse... Com esse... Com esse perfil pra lá, ó. Até chegar nos 2 metros. Ele vai... Ele vai se movimentar assim, ó. Ó. Tá vendo aqui, gente, ó. Ó, soltei, ó. Tá vendo? Ele vai ter que vir pra cá, ó. Até chegar nos 2 metros, ó. Quando ele encontrar nos 2 metros, significa que esse ambiente aqui, ó, ele tá esquadrezado. Ele vai seguir pra lá todo no esquadro. É isso que você tem que se atentar. A galera erra muito nisso. Sabe? Faz a saída da placa e fala, Thiago, deu ruim aqui. Cara, tá ficando umas brechas muito grandes. Tô cortando placa, tô perdendo placa. Porque você tá fazendo essa saída errada. Aqui, como é um apartamento desses de construtoras, geralmente eles vêm mais esquadrejados. Mas, geralmente, quando é casa residencial, que você não tem um arquiteto, um engenheiro fazendo ali, geralmente é o pedreiro da esquina e tal. É o seu Zé, o seu João. Você que tem um amigo pedreiro aí, comenta aqui embaixo o nome do seu amigo aí. Então, quando você tem um pedreiro, dificilmente ele vai seguir uns quadros, arrisca, até porque ele não tem um superior que tá ali supervisionando a obra. Então, geralmente, quando for casa, você vai ter problema de esquadro. Aqui, não tem o tanto porque é apartamento. Mas acontece também, tá? Então, seria o seguinte. Vou chegar agora esse perfil pra cá e vou esquadrejar. Partindo disso aí, esquadrejado, aí sim. Eu vou sair da minha placa daqui, ó. E não daqui. Eu vou sair da minha placa daqui, a primeira placa daqui, encostada lá certinho. Né? E a partir daí, todas as minhas placas vão estar esquadrejadas, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, que aqui tem vídeo toda semana, tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo. E se você quer ver mais trabalhos meus exclusivos, quer aprender todos os dias, me siga lá no Instagram. O Instagram tá aqui embaixo na descrição. Ou tá aqui em cima, em algum lugar aqui. Clica no meu Instagram e vai lá, que lá tem conteúdo diário, tá bom? Então, é isso aí e vamos pra obra.